A prática da carona solidária está em debate na Câmara. Duas comissões se reuniram para discutir incentivos e formas de combater o preconceito contra esse tipo de transporte. Valdir Brás é o idealizador do sistema carona solidária. A ideia virou um projeto de lei simples. O governo criaria um cadastro que possibilitaria as pessoas identificarem rotas e motoristas. A carona teria uma garantia a mais, a segurança. Hoje nós temos o WhatsApp, você vê a foto, o telefone da pessoa e depois você confirma, você telefona para o local de trabalho da pessoa, confirma se ela mesmo marca encontro, se for no local de trabalho, ou ela vai no seu trabalho, para você saber se aquela pessoa é legal ou não. Márcio Nigro teve outra ideia. Ele criou um aplicativo chamado Caronetas. Quem quer carona, preenche um cadastro, compra uma moeda virtual e pode trocar pela viagem. O programa já tem mais de 50 mil cadastrados, quase todos ligados a empresas. A ideia recebeu vários prêmios internacionais. Você permite através da moeda virtual que as pessoas compartilhem custos de forma legal. Todo o dinheiro que entrar no sistema para comprar a moeda virtual, ele vai virar um produto ou serviço. Uma das coisas que você pode fazer é trocar seu banco vazio por uma geladeira em seis meses, por exemplo. Então você acumula 10 caronetas por dia, esses 10 caronetas por dia dão 200 por mês, em seis meses tem 1.200 e toca para uma geladeira. Fabiano Sobreira trabalha com sustentabilidade na Câmara dos Deputados. Ele sugere um caminho do meio. Entre a ação governamental e a iniciativa individual, existe um espaço que cabe às instituições. Então hoje, se você mora em algum bairro, você deseja saber se tem mais algum funcionário ou colega que mora na vizinhança, a Câmara já desenvolveu um aplicativo em que você pode se cadastrar, identificar no raio de dois quilômetros quem mora ali perto. Você entra em contato com essa pessoa e combina uma carona. Se você vem com mais de três pessoas, de três ou mais pessoas no carro, você tem acesso a um estacionamento privativo em que você tem prioridade de estacionamento. A Câmara com estímulo, Márcio com premiação, Valdir com educação. Três caminhos diferentes com o mesmo sentido, romper preconceitos. Esse foi o tema da reunião conjunta das comissões de participação legislativa e de meio ambiente. A lei por si só não basta, mas é muito importante que nós não tenhamos o Estado desconsiderando essa forma de mobilidade humana a carona solidária com tudo o que ela traz e o Estado, ao assumi-la enquanto uma forma de mobilidade, uma forma de transporte, vai fazer com que nós possamos romper com o próprio preconceito. Na Comissão de Direitos Humanos do Senado, uma audiência pública discutiu a questão da intolerância religiosa. A comissão recolheu sugestões dos participantes, entre elas, a criação de uma CPI para investigar a violência contra religiões de origem africana. Um canto para Xangô, dono da justiça, abriu os trabalhos na Comissão de Direitos Humanos. Seguidores de religiões de matriz africana vieram pedir ajuda ao Senado para combater o preconceito religioso. Exigindo respeito mais do que tolerância, eles relataram muitos casos de violência e perseguição. Só entre 2014 e 2015, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial recebeu 218 denúncias, incluindo arrombamentos, incêndios e apedrejamentos. Um mês atrás, sofremos uma intolerância, entraram no nosso terreiro e quebraram tudo. Um mês depois, entraram e atearam fogo. É triste você ver o seu sagrado ser queimado pela intolerância. Me tacaram uma pedra e me chamaram de macumbeira, disseram que eu ia para o inferno. Se existe algum mecanismo de impedir as igrejas, de dia e noite, culparem as religiões de matriz africana pelo mal da humanidade. Aí o senhor está lá com a sua família e tem um dia ruim. O almoço não deu certo. Na igreja o discurso vai ser. Isso foi obra de feitiçaria da mãe de encosto? E isso gera um ódio religioso contra essas religiões. O prefeito de Salvador, ele derrubou um terreiro. E nós fomos para frente desse terreiro, para frente das máquinas, e dissemos, vocês vão ter que passar essas máquinas agora por cima de nós. Mas ele esqueceu de dizer que o prefeito da época era protestante. Então a gente percebe de onde estão surgindo esses ataques. Constantemente. Eles têm quebrado a imagem de santa, têm entrado na igreja católica, têm derrubado e quebrado a imagem de santa. Essa postura de alguns irmãos evangélicos, com certeza eles não representam as expressões evangélicas. São pessoas desequilibradas, que estão lá agindo de maneira individual ou representando um pequeno grupo. O fato de termos um campo teológico diferente dos outros segmentos, não significa que não acreditamos em um Deus supremo, criador do universo, e tão pouco que vivemos de acordo com o satanás, como muitas pessoas querem nos atrelar. Os participantes afirmaram que num estado laico como é o Brasil, o candomblé não recebe o mesmo tratamento que as demais religiões, e reclamaram de racismo. A própria cadeia pública que não nos dá o direito a entrar lá e fazermos o ato religioso nosso de passar um ebó dentro de uma instituição dessa, e nem dos hospitais como dá direito a outras religiões. É uma tendência dos agentes públicos de querer caracterizar esses crimes como briga de parentes, rixa de grupo, briga de vizinhos, e não é. Esses crimes, eles têm que ser enquadrados como crime de racismo. Os agentes públicos, eles têm sim um papel na recepção dessas denúncias, é muito importante, porque senão vão continuar querendo escrever como crimes qualquer. Entre uma fala e outra, tambores, cânticos, até de quem não se esperaria, dança e um pedido de investigação por meio de uma comissão parlamentar de inquérito. Enquanto nós não pedirmos uma CPI para apurar esses casos de intolerância religiosa, para que isso seja levado à frente, saber aonde estão esses casos, como estão se dando isso, e por que estão se dando, nós não vamos chegar a lugar algum. Isso aí não depende de nós que estávamos aqui, eu e o senador Paim, depende de 27 senadores. Agora, a minha obrigação, depois de ter escutado a reivindicação deles, é discutir o assunto com outros senadores. Eu vou levar, sim. No próximo bloco, o esporte abre caminho para a inclusão. Você vai ver as Olimpíadas das APAES de Santa Catarina. Não saia daí. A gente volta em um minuto.